Deixa eu te fazer uma pergunta, como você divulga o seu consultório hoje? Já dizia o velho ditado, uma imagem vale mais do que mil palavras. E aqui vai uma dica de ouro pra você então. Uma das melhores maneiras de promover nas redes sociais o seu consultório é com vídeos de boa qualidade, transmitindo dicas, gerando valores para as pessoas. Olá, meu nome é Andréa Naves, sou especialista em nutrição esportiva funcional. Olá, eu sou Nara Fujimoto, sou dermatologista e nesse vídeo falaremos sobre um leito fracionado à platina. Dessa forma você se coloca como especialista no que faz e gera relacionamento com seus pacientes. Os conteúdos em vídeo estão em alta hoje e irá despertar um sentimento de segurança e afinidade, tirando o medo e despertando o interesse em ir ao dentista e deixar a saúde em dia. Cade de comer o que você quiser, sem aquele incômodo de uma prótese que vai movimentar. Hoje, produzir vídeos e divulgar em seu site e em várias redes sociais é essencial para atrair clientes e se relacionar com os seus pacientes. Precisa de ajuda para conseguir produzir os seus vídeos? Eu posso te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.